Olá, crianças! Na nossa aulinha de hoje, de redação, iremos estudar sobre mais um gênero textual. Tá? Bilhete. O bilhete é um texto informal que contém mensagem curta usada no cotidiano e escrito entre pessoas que têm um grau de afetividade. A principal função do bilhete é informar alguém sobre algo ou dar um recado. O texto geralmente é pequeno, com uma linguagem informal, como o Tia falou, e que não se pode esquecer o emissor que envia e o destinatário, que é quem recebe. O bilhete sempre é uma mensagem curta que trocamos entre pessoas para pedir, agradecer, oferecer, informar, desculpar ou perguntar. O bilhete é composto normalmente de data, nome do destinatário, quem recebe, mensagem, despedida e remetente, que é quem envia. Vamos ver alguns bilhetes. Maninha, 3 do 2 de 2005. Deixei o livro no lugar combinado. Beijos, Sara. Logo em cima vemos a data e o destinatário, ou seja, quem está recebendo o bilhete. Em seguida, está vindo a mensagem. Depois, a despedida, que é como ela fala, beijos. E por último, o remetente, que é quem envia. Este bilhete que tia leu é um bilhete informando algo. Olha este outro bilhete. Mãe, depois da aula, vou almoçar na casa de tia. Espero lá, até você ir me buscar. Tchau, Jorginho. 5 do 8 de 2005. Também temos mais um bilhete informativo. Em cima, anotamos logo o nome do destinatário, que o destinatário é quem recebe, ou seja, mãe. Em seguida, tem a mensagem que ele quer transmitir. Sempre aquela mensagem curta. E observe que ele fala você. Então, quando ele fala você, está mostrando que é um bilhete informal. Que é a linguagem que utilizamos no bilhete. A gente sempre utiliza com as pessoas, essas que temos aproximação, essa atividade. Um laço mais estreito, né? Então, de aproximação. Em seguida, a despedida. Porque a despedida de Jorginho foi tchau. E por último, o remetente, que é quem envia, o Jorginho. E a data que veio logo embaixo. 5 do 8 de 2005. Veja mais um bilhete. Estamos tendo aí um bilhete que tanto ele está informando, que é quando ela diz que foi ao shopping e o que ela foi fazer, e está também pedindo ao mesmo tempo, que é quando ela diz que ele se levante e arrume o seu quarto. Observe que a mensagem está curta, né? Quem é que está recebendo o bilhete? Quem é o destinatário? É Fábio, está logo em cima. Depois, quando ela termina a mensagem, ela faz a despedida, que no caso é beijão. E por último, quem enviou o bilhete? Que foi a mamãe. Observe este outro bilhete. Queridos alunos, agradeço a todos pelo empenho e dedicação nos trabalhos. Acredite, vai ficar tudo bem. Beijos, professora Catiane, 23 de 4 de 2001. Vemos quem é o destinatário nesse bilhete. E isso, crianças, queridos alunos, vocês, meus alunos. Em seguida, eu coloquei a mensagem curta do que eu queria para vocês. Após a mensagem, eu fiz a despedida, que eu usei a palavra beijos. E por último, Catiane. E a data que tia colocou logo embaixo. E a data que tia colocou logo embaixo.